Muito, muito. E assim, quando eu chego no aeroporto na história, a história meio que se conecta, porque a central de relacionamento, ela trouxe para mim ali de partida, né? Entender a reclamação do cliente, o reconhecimento do cliente através de elogio, as informações que precisavam ser passadas para o cliente e como que você trabalha essa informação dentro da organização, né? Então, isso me fez movimentar o cliente dentro da organização de uma forma diferente, né? E ali, eu acho que como profissional, foi muito importante porque ele acaba meio que sendo um balizador das suas decisões também, né? Então, você tem que ter uma habilidade de ter uma visão mais ampla, né? Daquilo que está acontecendo e você se assertiva com os endereçamentos, com as áreas, foi um trabalho muito colegiado ali, né? Quando a gente fala de cliente. A central me trouxe essa musculatura, né? E aí, dez meses depois da central, a gente fez um trabalho bem bacana lá, né? Então, essa história foi muito marcante. E aí, eu fui convidado para trabalhar, né? Liderando aí a estrutura de aeroportos, né? E aí, eu fui convidado para trabalhar, né? E aí, eu fui convidado para trabalhar, né?